Agora atenção você trabalhador, olha, acha que mil reais iria te ajudar agora no final do ano, hein? Então fique atento, viu? O prazo para sacar o FGTS termina nesta quinta-feira. Quem tem os detalhes pra gente é Beatriz Benedetti. O prazo para os trabalhadores com saldos em contas ativas ou inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço fazerem o saque extraordinário de mil reais termina nesta quinta-feira. O saque foi liberado pelo governo federal em 2022 e pelas ruas de Três Lagoas é unânime. Conseguir esse dinheiro no final do ano vai ajudar e muito. Ajudaria bastante, hein? Compraria uma televisão, tô precisando de uma televisão. Com certeza, né? E o que você ia fazer com esse dinheiro? Depositar na minha poupança. Guardava no banco. Guardava no banco? É. Ajudaria agora no final do ano? Ajuda. De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de 12 milhões de trabalhadores ainda podem fazer a retirada. No total de aproximadamente 8 bilhões de reais. O saque pode ser feito via aplicativo Caixa Tempo, por meio de uma conta poupança digital aberta automaticamente em nome do trabalhador. Quase 45 milhões de trabalhadores já sacaram o dinheiro. A consulta para saber se tem direito ao saque extraordinário de mil reais pode ser feita pelo site fgts.caixa.gov.br ou pelo telefone 4004-0104 para capitais e regiões metropolitanas e o 0800-104-0104 para as demais regiões. Nos casos em que os valores não caírem automaticamente na conta do trabalhador, é necessário pedir a liberação dos recursos. A Caixa informa que o saque não será disponibilizado se os valores estiverem bloqueados na conta do fundo de garantia. Após o crédito dos valores na conta poupança social digital, já será possível pagar boletos e contas ou utilizar o cartão de débito virtual e QR Code para fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos por meio do aplicativo. O valor também pode ser transferido para outras contas bancárias, da Caixa ou de outro banco. É possível ainda realizar transações por meio do PIX. E lembrando, o saque não é obrigatório ao trabalhador.